Música Olá, saiba mais, saiba muito sobre a Universidade. A administração da Universidade decidiu manter o vestibular em 2014. Entenda a definição em entrevista com o reitor Paulo Burma. A autonomia universitária também é tema do comentário do professor George Conrad. Saiba como foi a jornada gaúcha de pesquisadores da recepção que ocorreu na semana passada. E também confira o resultado da reunião do CEP da última sexta-feira. Você vê agora no Jornal da UFSM. Música Na última sexta-feira, a reitoria da UFSM emitiu uma nota oficial para comunicar o cumprimento da decisão judicial de manter o vestibular em 2014. Eu conversei com o reitor Paulo Burma hoje de manhã sobre essa decisão. A Universidade Federal de Santa Maria decidiu realizar o vestibular este ano, acatando uma decisão judicial. A nota oficial já foi publicada pelo site da própria universidade. Nós estamos aqui com o professor, o reitor da universidade, o professor Burma, que nos dá agora uma... Professor, essa decisão judicial, está certo que ainda estava ocorrendo o processo, mas a universidade decidiu fazer o vestibular. E os motivos que levam, então, a essa decisão, professor? Claramente, nós precisamos passar para a nossa comunidade, que se trata do cumprimento da decisão liminar da Justiça Federal. Se não é uma decisão isolada, a reitoria cumpre executar as decisões que os conselhos superiores tomam. E, nesse caso, em particular, nós estamos resistindo até a instância recursal do Tribunal Regional Federal, mantendo a decisão do SEP. E, a partir da segunda negativa, em recurso, e em função dos prazos que nós temos para a realização do processo seletivo, e como havia uma eminência de que estávamos caminhando para o vestibular, a partir da decisão liminar judicial, a reitoria conversou com os conselheiros do SEP na sexta-feira pela manhã, fez uma exposição de motivos, deu uma análise de conjuntura do momento que nós estávamos vivendo, e ouvimos as opiniões dos conselheiros. E, assim, ouvindo outros setores da instituição, representativos da instituição, no decorrer da semana que passou, na sexta-feira à tarde, inclusive, ouvindo os próprios pró-reitores, tomamos a decisão de atender a decisão liminar, ou seja, não mais recorrer para o STJ, para o STF, o que levaria um tempo que nós não podemos prever, e que, se lá no final nós tivéssemos novamente negado o recurso da universidade, nós não teríamos mais tempo hábil para fazer o vestibular, e isso comprometeria o início do segundo semestre letivo, do primeiro semestre letivo de 2015, o que traria um grande prejuízo para a instituição, sem a menor dúvida, mas, particularmente, um grande prejuízo para os estudantes no seu processo de preparação. Assim, com a decisão tomada desta forma, os nossos estudantes têm um semestre inteiro ainda para consumar a sua preparação. No nosso entendimento, todos eles estão estudando e se preparando tanto para o vestibular quanto para o Enem, porque ambos avaliam conteúdos de ensino médio que estão previstos nos projetos pedagógicos das escolas de ensino médio do Rio Grande do Sul. Isso tem um caráter legal, faz parte da estrutura pedagógica do ensino médio no Rio Grande do Sul. Então, é óbvio que temos tempo tranquilo para estruturar esse vestibular. O vestibular não é um processo que se resolve no segundo semestre, então, logo termina o vestibular, já se começa a preparação do próximo. Então, evidentemente, temos essa tranquilidade de que vamos ter um vestibular em 2014 e muito provavelmente o último, visto que o próprio Tribunal Regional Federal reconhece que este ano é o ano para a transição para a aplicação total do SISU em 2015. Professor, e como é que fica a questão dos próprios seriados? A decisão do CEP continua? O seriado continua conforme foi decidido no CEP, ou seja, nós vamos ter em 2014 o PS2 e o PS3 e o processo seletivo único, que é o próprio vestibular. Então, esse seriado continua, só não vai ser ofertado em 2014 o PS1, visto que em 2015 nós estamos caminhando firmemente para a implantação do SISU em 100%. Acima de tudo, também nesse episódio também fica constatada uma interferência na autonomia da universidade. Como é que foi essa ingerência? Como é que a universidade encara isso? É por isso que a universidade vai continuar defendendo a posição do CEP, defendendo o interesse da universidade na sua autonomia no curso da ação que continua correndo na Justiça Federal. Vamos defendê-la, aí sim, até a última instância. Agora, é preciso que se deixe claro para a população que qualquer decisão que seja tomada na Justiça Federal a partir de agora não vai repercutir sobre o vestibular. Mesmo que a universidade ganhe esta ação, e é possível que sim, não voltaremos atrás da decisão de implantar o vestibular em 2014. Está ok, então. Está aí, teremos o vestibular em 2014 e a partir do que vem todo pelo CISO. Professor, obrigado pela sua atenção. Bom dia e muito obrigado. É, vocês verem, então, a entrevista do professor Paulo Burmo falando a respeito da autonomia da universidade, essa ingerência que houve aqui da autonomia, muito embora o Conselho Desembargador não tenha decidido ainda, mas a questão é que foi ferida a autonomia da universidade. E para falar um pouco sobre isso, a questão da autonomia e também das ingerências em cima, está aqui com o nosso professor George Conner. É, George? Bom, acima de tudo, nesse episódio todo que fica, a questão da universidade tratando pela autonomia, de repente, uma ingerência externa afeta a autonomia. A autonomia da universidade para ti também até esse episódio, como é que tu encara isso? É, Jair, a autonomia da universidade é uma das lutas antigas para que se reconheça na autonomia o que é de responsabilidade da universidade. A parte didática, a parte administrativa, a parte de gestão de recursos, inclusive, muitas vezes, alguns defenderam que em relação à autonomia dos recursos, isso significaria que a universidade buscaria os seus recursos próprios para se manter. não, o recurso é estatal, mas o gerenciamento desse recurso deve ser autônomo. E nesse episódio, agora recente, da UFSM em relação ao vestibular, está muito claro que essa autonomia foi ferida. A sociedade tem, realmente, o direito de se preocupar com a instituição, mas ela não pode determinar os rumos da instituição, seja ela, enquanto sociedade civil, seja por outros poderes. Então, dessa forma, me parece que o artigo 207, que responsabiliza a instituição pela definição dos seus processos internos, inclusive, das formas de seleção, ela está francamente ferida. Bom, o que se alega muito também é a questão da regionalidade, que a universidade é regional, a universidade, diz o nome, universidade, né? Essa questão regional, como é que fica também? Me parece que, historicamente, as pressões que ocorreram aqui em Santa Maria em relação à data do vestibular, se deve ser no início do ano, se deve ser no final do ano, se deve ser concomitante com outras instituições, ela tem um pouco dessa política de preservar a instituição para a região. Esse é um equívoco. A universidade, a universidade federal, e ela se dinamiza, se universaliza, quanto mais trazer pessoas de fora, sejam alunos, sejam profissionais. É nesse âmbito que se constrói uma grande universidade. É claro que ela tem um histórico de atendimento à região centro do Rio Grande do Sul e também à própria cidade, mas eu já disse em outro momento que isso, certamente, não vai ser ferido em relação àqueles que vêm trazer recursos para Santa Maria, inclusive pela própria instituição que aqui se localiza e que tem um orçamento muito maior que o município de Santa Maria. Isso não é qualquer coisa. Então, a preocupação de alguns setores da sociedade santamarense e regional muitas vezes me parece corporativista. Ela é para atender esses interesses e não pode ser visto dessa forma. A universidade não está para atender o mercado, ela está para atender a ciência, a tecnologia, a formação de nossos profissionais e nesse sentido a autonomia ela vem ao encontro dessa perspectiva. Por isso que ela é uma garantia constitucional e deve ser mantida e ela não pode ser ferida por motivos como esse, por mais legítimos que sejam os motivos. Uma lei maior, a lei constitucional é que está em jogo aqui nessa questão do vestibular em Santa Maria. Mas que lição pode ser para evitar essa gerência futura? Talvez uma estatua uma estatua vindo aí para evitar que esses problemas... Porque eu fico imaginando de repente uma decisão da Câmara de Vereadores também entrar em um processo também. É, a estatua por si só poderia resolver, mas ela não é o único caminho. Ela poderia melhorar essa consciência social de que a universidade tem autonomia e deve ser respeitada por qualquer órgão. É nesse sentido que me parece que está o centro do debate. Então fica o recado, Jorge. Acho que futuramente a questão da gerência deve ser muito bem pensada e principalmente ter melhor conhecimento a respeito do estatuto da própria universidade. É isso mesmo. Bom, é isso então, que a gente vai voltar na próxima semana com mais um comentário do professor Jorge aqui no nosso jornal. E na sequência você vai ver aí como é que foi a jornada gaúcha de pesquisador da recepção. Nós já voltamos. É isso aí, estamos de volta. Na semana passada ocorreu na Universidade da Jornada Gaúcha de Pesquisadoras da Recepção organizada pelo POSCOM, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Vamos ver então como foi o evento na reportagem da Franciele Varaschini. Em sua segunda edição, o evento que aconteceu no Prédio 74C discutiu temas relacionados aos estudos de recepção, desafios da pesquisa em rede e mediatização. Porque aqui no UFSM tem uma tradição na pesquisa em comunicação especificamente sobre a recepção, principalmente a partir do trabalho da professora Veneza Roncini. Então, para nós sediar a segunda jornada é importante também para dar visibilidade aos trabalhos dos nossos alunos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e também mostrar para outros estados, como havia falado, esse reconhecimento e essa produção específica na área de comunicação voltada para a pesquisa do receptor para tentar entender que tipo de ator, que tipo de sujeito é hoje, que se constitui e que se relaciona com as mídias numa sociedade em processo de mediatização, numa sociedade hoje em rede. O evento recebeu cerca de 120 inscrições. O nome do encontro, mesmo relacionado à jornada gaúcha, contou com a participação de alunos e pesquisadores de vários lugares do Brasil. Só que, por nossa surpresa, acabaram vindo pessoas para participar do evento de outros lugares do estado, de Santa Catarina, de São Paulo, do Pernambuco, do Maranhão. Então, o que demonstra que há um nicho de pesquisa forte em recepção na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Uma das painelistas foi a pesquisadora Gianni Bonin, que dividiu a mesa com o Antônio Fausto Neto. Eles são pesquisadores da Unicinos e apresentaram o tema Abordagens Teórico-Metodológicas para os Estudos de Recepção, trazendo para a discussão os desafios da pesquisa na área. Embora seja um polo, uma dimensão, um âmbito, a recepção não pode ser entendida se a gente não olha o processo todo. Então, esse olhar de entrar a partir desse sujeito não pode prescindir do olhar do processo. E os processos estão aceleradamente se transformando. Então, é um desafio constante, cotidiano, frente a essa velocidade, essas mudanças e essas transformações. E é um desafio teórico, mas é também um desafio empírico fundamental, ou seja, um desafio de estar no mundo, de estar no mundo, de estar se relacionando com o sujeito, de estar questionando, de estar investigando a partir desses sujeitos, dessas experiências. Não dá para ficar no laboratório, não dá para ficar tranquilo, só fazendo pesquisa teórica. A primeira edição da jornada foi realizada em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2012. E a próxima será em São Leopoldo, na Unicinos, em 2016. A Proinfra, a Proreitoria da Infraestrutura, vai implantar no segundo semestre desse ano o transporte intercamp. Estão incluídas as linhas da Frederico, do Festival de Santa Maria, via Palmeiras das Missões, e Silveira Martins, também para Santa Maria. Bom, este transporte a Silveira deve ser diário. Já para Frederico, duas vezes por semana. as linhas vão viabilizar o sistema de malotes entre os campos e servirão para o transporte de pessoas. Aconteceu na semana passada o nono seminário de pós-graduação em Geografia, com o tema Natureza e Territórios da Pesquisa. O evento foi realizado no Auditório Sérgio Pires, pré-17 do campus. Os professores convidados foram Marcel Acar, da UDELAR do Uruguai, e Graus José Manfron, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira ocorreu mais uma reunião do CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão do FSM e FON, aprovadas diversas vagas para professores e você saberá agora quais foram elas. O CEP homologou processos referentes à abertura de concursos públicos para professores para os campos de Santa Maria e também do CESNORS, Centro de Educação Superior Norte. Os concursos serão nas áreas de desenho técnico e geometria descritiva, engenharia mecânica, fenômenos de transporte, engenharia, térmica mecânica dos sólidos, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, metodologia e técnicas da computação, nutrição, mecânica, soldagem, ensino básico, técnico e tecnológico, enfermagem, morfologia e ciência da computação. Os conselheiros também aprovaram os projetos pedagógicos para o CETISME, o Colégio Técnico Industrial, ambos na modalidade IAD. Serão os cursos de mecânica subsequente e informática para a internet. E hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site fsm.br barra tvcampos. E se você tiver também sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal, é só mandar e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Nós voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã com reprises às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.